oi pessoal seja bem vindo novamente eu sou luiz hoje estou trazendo a conclusão da instalação do piso chevro para quem ainda não viu este é o vídeo 1 que está passando com dicas de como fazer o set out esquadrejamento da área quais ferramentas usar e eu vou deixar vocês com vídeo 2 que vai começar já já beleza e ó deixe seu like se inscreva no nosso canal comenta beleza é isso aí galera vamos ver o vídeo 2 até o final viu esse vídeo merece ficou muito bom nesse momento conforme terminei a primeira camada agora eu vou voltar com direcionamento oposto eu fixei essas três peças e deixei secar para melhorar o meu trabalho para facilitar para mim eu vou mostrar pra vocês agora como faz o retorno com direcionamento oposto lembrando você tem que ter muito cuidado para planeamento do piso fique perfeito a principal situação em que você tem que ter muito cuidado na hora de fazer a instalação do piso chevron como piso ele fecha em 45 graus você tem que ter muito cuidado a todo momento para que o alinhamento de uma peça fique exatamente no eixo central da próxima peça e assim você terá um 45 perfeito com alinhamento contínuo sem lacuna ou dente no meio do alinhamento ok vou colocar mais uma peça sempre temos que tomar cuidado com a tonalidade do acabamento ok devemos selecionar sempre as peças vejam exatamente como estou falando o alinhamento ele vem cortado em 45 aí ele vem com a próxima peça e faz a união você tem que vir fazendo um ajuste da peça porque isto é madeira isso não dá um corte preciso porque a alta produção sempre tem uma variação de um milímetro um o ângulo de 45 não fica perfeito então você tem que ir trabalhando com cautela e muito cuidado ok e assim eu vou repetindo esse processo e vocês vão acompanhando então galera é o seguinte vou seguir agora com a instalação e vou trazer para vocês mais dicas durante o trabalho ok deixe nos comentários se vocês estão gostando do nosso conteúdo tem algo que você deseja tá assistindo nosso canal que eu vou fazer para vocês ok e se inscreva deixe seu like compartilha aí com o pessoal que gosta da construção seus amigos ajuda o nosso canal crescer pessoal muito importante a participação de vocês e eu fico muito feliz quando vocês participa deixe nos comentários aí os elogios e sempre que você for vai instalando você coloca uma peça na lateral dessa forma para você conferir como está ficando o alinhamento para a próxima camada e você tem que ir ajustando a madeira e deixando os defeitos para trás vai fazendo trabalho com calma paciência sem estresse não adianta você querer fazer com correria que não funciona sempre volta nas peças anteriores vai conferindo como está ficando o ângulo como está fica ficando o alinhamento tem que ter qualidade eu falo sempre o tempo todo eu estou falando tem que ter qualidade no trabalho a propaganda sua é a qualidade esta segunda camada está entrando com um pouco de dificuldade por conta que a primeira camada já secou porque eu fiz a instalação ontem hoje é outro dia e eu deixo a ser alto pronto para no outro dia da sequência porque a área é muito grande e se eu fizer a instalação do ser alto e a segunda camada no mesmo dia antes de secar não é bom o alinhamento não vai ficar perfeito então conforme eu estava dizendo eu amo trabalhar com chevron herringbone e fazer escadaria na próxima semana eu tenho 33 degraus de escadaria para fazer a instalação é uma escadaria diferente e eu vou filmar para vocês passo a passo para vocês verem que incrível que vai ficar ok? vejam eu coloco a peça para mim ter um alinhamento sempre perfeito tem que conferir o alinhamento com a junção do 45 graus aqui de frente para a escada não vamos fazer o acabamento agora que é o corte por conta que vai ter o acabamento da escada e não sabemos o tamanho a escada vai ser revertida em piso de madeira também madeira projetada e agora nós vamos trabalhar nessa área, beleza? e eu vou mostrar para vocês a instalação então galera, nesse momento eu vou dar sequência com a minha próxima camada oposta em direcionamento o que acontece? aqui temos a porta do banheiro e temos este corte e eu não posso partir com a peça inteira e deixar o acabamento para depois uai, mas por que Luiz? porque como temos o portal depois eu não consigo fazer o encaixe do meu acabamento por baixo do portal da porta por isso eu tenho que partir já com o corte e eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu faço essa medida e como fazer nessa situação ok? vem comigo nesta situação vamos colocar o tamanho de lacuna desejada que queremos pôr entre o piso e o alumínio da porta do banheiro no caso eu deixo sempre 5mm porque é uma área que tem umidade e também a madeira precisa de dilatação então eu trabalho sempre com 5mm na porta do banheiro nesse momento vamos fazer a medição dessa ponta do 45 grau da peça vamos ver 1mm quanto precisamos para finalizar 60mm vamos pegar o esquadro marcar 60mm eu deixo sempre uma margem de erro eu trabalho com 1mm a mais ok? eu não corto 60mm eu deixo 59.9 ok? porque aí eu consigo ajustar e o meu corte fica perfeito caso eu cometa alguma falha pronto marquei vou afinar a ponta do meu lápis pronto passo a marcação fiz o corte lá na máquina em 45mm sempre temos que pegar referência pessoal para fazer esse tipo de corte porque já tem os acabamentos por baixo do portal justamente para ficar uma estética bem feita pronto pessoal nossa peça está aqui vamos conferir como que ficou bem fechado o ângulo aqui ficou perfeito os 5mm ficou exato muito bem agora vamos fazer a marcação dessa peça da virada da esquina e mais esta peça já sabemos o corte daqui pois já temos essa peça então só precisamos pegar esse lado como o pino macho tem 5mm eu preciso da minha lacuna lateral de no mínimo 5mm fecha com 8mm e temos a marcação da lateral aqui aqui e e e e e e e e Nossa peça está pronta a marcação para aplicar o adesivo a marcação para aplicar o adesivo a acumulada Tchau, tchau. Veja pessoal, temos que ter muita atenção, veja que essa placa tem um defeito de fabricação. Então, eu troquei ela justamente para não ficar a lacuna na junção do piso, ok? Vai ser descartada. Nesse momento pessoal, eu já vou fazer o acabamento para mim partir com a peça inteira, para assim já ir levando o trabalho finalizado, porque eu gosto de já levar o acabamento pronto. Para fazer a marcação, pegamos a peça que vamos usar, eu vou querer 8 milímetros em volta com a parede e o piso. Pegamos a ponta da flecha, marcamos aqui com o final do yellow tanga, 35. Marcar 35. Mesmo processo do outro lado. Pegamos o final do yellow tanga com a ponta da flecha 35, 35. Meu piso está muito bem esquadrejado com a área, todos os cortes com as mesmas medidas. Agora vamos lá na mesa de corte, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Agora que temos as medidas dos dois lados, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer o meu corte rápido e com agilidade, ok? E para isso vamos usar a Truxol. Vamos colocar as peças encaixadas, ambos os lados, fixar com a fita adesiva para que não desloque enquanto fazemos o corte e também depois não fique solto. E assim você vai misturar os lados com o acabamento. Mesmo processo do outro lado. Vamos fazer a junção. E nesse momento já podemos fazer o corte. Vamos colocar essa madeira para apoiar o nosso trilho. Alinhar o trilho com a nossa marcação. Uma dica muito importante e tem que ter muita atenção. Sempre antes de usar a serra circular e trilho, você tem que ajustar a altura do disco de corte para que assim você não corte a mesa. Veja. Após fazer o corte pessoal, vamos separar os cortes que vamos usar nesse momento. Como ficou um pequeno corte, eu vou fixar a fita para não cair. Depois eu fixo com adesivo. Essas duas peças vamos usar lá. E esta sobra pessoal, nós vamos deixar organizado num canto, pois vamos usar depois do outro lado da parede. Ok? Será dessa maneira. Temos um novo triângulo para ser reaproveitado. Agora que já temos o corte pronto, precisamos apenas fazer a marcação para aplicar o adesivo. E dar sequência. Ok? Eu sempre passo adesivo somente na área que eu vou instalar no momento, para não ter adesivo sobrando sobre o contrapiso. Agora eu vou reajustar o alinhamento. Temos que deixar muito bem alinhado. E já está pronto. Agora é só fazer a sequência com as peças inteiras. Agora vamos fazer o corte oposto. Como aqui é a porta do banheiro, temos que ter o acabamento com alta qualidade. Vocês se lembram do resto do corte que fizemos? Então, esta é a sobra. Agora vamos usá-la aqui. 112. 112. Pronto pessoal, já fiz o corte. Agora eu vou fazer a instalação. E aí? Então, vou fazer a instalação. Vamos lá. 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 Vamos lá.